Um, dois, três. Surpreise! Hoje eu tenho um vídeo novo para vocês. Um challenge. Agora eu vou pedir para a minha semana um challenge. Então, eu vou pedir para a minha semana um challenge. Vamos lá. Ah, eu fiz o meu nome. Caira, eu vou pedir para a Caira. Eu vou pedir para a Caira. Mas eu vou pedir para a Caira. Mas eu vou pedir para a Caira no canal. Mas eu vou pedir para a Caira no canal. Eu vou pedir para a Caira no canal. Agora eu vou pedir para a Cairo. Então eu vou pedir para a Caira no canal. Isso. Depois eu fiz o Minha. Nenhamos. Temos um desafio. Você tem um desafio ali. Eu vou pedir para a Caira no canal. O que é isso? O que é isso? Eu não quero ver, eu não quero ver De qualquer forma, nós temos um desafio para fazer três segmentos Consistir? Sim Não, 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 não Não, 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 não 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 Nós temos que aprender Nós temos que aprender Nós temos que aprender E a terceira segmentos Nós vamos ajudar Sante, Jijo e Cuisine Para nos ajudar A outra A outra Nós vamos começar a fazer O que eu vou mencionar O que é que eu vou mencionar Não, não, não Não, não Não, não Não, não Eu vou dizer Eu quero dizer Eu vou dizer Eu vou dizer 1. Mentionar cinco nomes de tricpon Amei! 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 Oat emak. 5,8,8 Oat emak. ¿Qué? ¿Qué? Creo! Como! Como! Veja Pavo! Como? No! Ali nghi! Ali! Alba! Como você faz! rt! Eu quero fazer isso com a cruz com a Marta Ou com alguém É como você? É ali, ela é a primeira vez que ela quer dizer É ali, meu, por que isso? Eu não sei, eu não sei, cara Como você quer dizer, cara? Mas Mas, por que você quer dizer isso? Você vai com um bicho para a mamãe? Sim. Mas vamos lá. Mas vamos lá. 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 Eu eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. É isso aí. Eu vou lá. É isso aí. Eu vou lá. Eu vou lá. Mas eu vou lá. Exciting que você conhece? Não. Eu vou lá. Não é isso, não é isso Agora nossa raça começa a acabar com o Bo O que é isso? O que é isso? Como é que é isso? Como é que eu tenho que ser um músico? Conta um segundo Sei no meu chorinho Como é que é essa palavra que eu tenho que ser um músico? Olha é como eu tenho muito tempo Não sei como é que tu fez Mas você tá de um músico Eu vou falar com você. Eu vou falar 5 lugares que eu vou fazer para turistas. Mambo Beach, Cocomo, Yacil, Sambil, a Playa Veneno Grande. Eu vou falar com você. 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 Você falou예요? Você falou quando vai, você anos Grace. Estou em casa de casa? Você! Ela é deveria vir. Eu vou falar em casa. É um grande momento. Eu posso dar uma vez em casa. Você consegue têm todas as delas. Vai levar até sua. Mas isso é estranho é a coisa, não está. Agora fica tipo dor, vai ficar não. Om aos ruins, é 16 anos... Ná com a dimensão, tê e tô no balão por si. um pero sé, você fica! Bello, você fica! é burlές. Oh, cala. á nounás, se pum se pum se pum? Tes prends. vertices vc 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 é coita é coita é coita é materno ui Tat produce são Deus dropped em 4 pessoas é parta em excuse vó drukado ela heightened john Luke Não, não. Eu não sou nada! Para a todos os amigos dedicadosados. E eras coisas falsas como séries. Eu não estou com ele. As pessoas se recentes são grátis. Não, não estou com uma estrope. Isso é sustraído. É uma estração. Vai com a estração de gelas. Essa é a quantidade de gelas. É uma estração de gelas de gelas. Essa é a bye. Essa é a gelas de gelas de gelas. Eu lhe acho. Eu vou mostrar para elas mais com gelas de gelas. o rach é isso? o que? é isso! é isso! é isso! vai, eu não me adorce! é isso! o que? o que? é isso aí? eu tenho um dia de novo em banda. a banda? chance, item 1... eu... não sei o que eu tenho a replicação, ou o riria? é a banda. não é isso mesmo que eu não pudesse. o que eu sou? o que eu tenho aqui? é isso o que eu tenho a tríger. Eeeeeew! Me deixa lá cinco supermercados para cima Não, 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 não! Vai, vai, vai! Vamos, vamos! Esperamos que o disco Esperamos que o disco Que? Que? Que que é? LUNAPARC 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 Olha a história Um filme é supermercado Vamos, vamos, esperamos Oh! Vamos, vamos, vamos Ela mencionou a turismo Ya, vamos, estamos! Vamos, vamos, esperamos Entender a turismo LUNAPARC É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Um... Fama de família. É isso aí. Martina, Slice. Samson. 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 Ok. Ok. The wind. Samson. 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 Você conhece Luti Samson? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Martina. Não. É isso aí. É isso aí. Você quer dizer que você quer dizer o bom? Mas quem você quer dizer o bom? Bom, eu sei que ele falou que ele falou. Sou eu sou, Martina, The Wind, Suriel... Ele falou que ele falou sobre tudo. Mas eu não sei o que ele falou, então você falou que ele falou. Mas eu sei lá, mas eu sei que você quer dizer que ele falou. Mas eu sei lá, eu sei que eu vou dizer que ele falou. Mas Martina, Zimmerman, The Wind... Quem era assim? Foi o Filho dele? Non é que se miss um Filho dele? O Filho dele? Filho dele! Meu dius! Onze cair em pedaço! Onde situação? Eu não estou conhecendo A tela com a cara com a Thaic. Ok. Tem um ponto, né? É 12. O que você tem 12? 12? Vamos a contar se não quiser porque vai ter 10 minutos. Não, é que é isso. Não, 12. É 12, vamos ver. Ok, beleza. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ok, eu não sabendo. Mais se não estivesse com a Criollas, eu não sei. Cara, amém. E o que? Ah! Como tudo o que é? Então vamos thinking sobre isto Você sabe, como você quer dizer, se você quer dizer como tiara? Não Sim Quanto? Se você quer dizer como tiara? Tiara, você com quatro Se eu com a mim e cinco? Sim Ambra estarmos E aí? Né? Boa, então vem ela responder. Tá dando conta. Ele falou que vou falar só isso. Eu não vou falar isso. Certo. Vamos fazer um. O que? Um do que é? Um do que é? Não, não. Como é? Vamos falar? Sexy aqui? Sexy? Sim. Como é que é? 3 secções Ok, vamos lá, vamos lá Esse aqui vai em linha O que não sabe se gastou logo O que é isso? 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 Não! O que é isso? O que é isso? Não! Não! O que é isso? Ano ou mais? Olha que isso? Em Israel? Não! Não! Não tem uma declaração Sim, não tem uma declaração Sim, sim Não tem alguém que falasse nesseconto Não, não tem uma declaração Eu não quero saber. Não, não é. Eu quero saber. CPS. Você tem que pensar com o C e C, então? Não. S e B. O E tem C. O E tem C. Não vira a correr, não vira a correr, não vira a correr. Não vira a correr, não vira a correr. Sim! 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 Vamos lá e depois, vou. Sim! 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 Não é? Sim! Vamos lá. Agora é outra vez. É outra vez. é um problema do que você tem que chegar Você vai ficar aqui agora, você vai ficar bem Como você vai ficar bem e como você vai virar um bom o bom E como você está virar um valor, você está um valor Você está exitoso Agora você não se arrasta como se acaba Como você acaba Eu vou ficar aqui Neste Dolph! Sim, Aquarius! Eu vou ficar aqui Eu não quero dizer que está com andando Sim, eu vou ficar assim Neste A CIDADE NO BRASIL É louco! É louco! É louco! Aqui na canta é a palavra de meu manager Mas a minha pensada era onde estava Blumei! SESQUI! SESQUI! AAAAAA! Isso é um vídeo! É um vídeo com Tiki Mas... É um vídeo com Tiki Com Tiki Ativeva-se Esse rio, como Tiki É um vídeo com Tiki Se eleva lá para ele É um vídeo com Tiki Como Tiki Tem gente tem gente Isso é um para, isso é um lugar Carvalho? Não, isso é um pacuço Ah, não... Alá, car... Alá, que eu não sei? Eu não sei... Do besta? Do besta! Do besta! Do besta! Do besta! Não! 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 Eu não sei como vai cair Você vai comentar quando você vai ficar lento Estou entendendo! É. Como vai falar da Waspada. Ok, assim. Aqui que eu acho. Que foi. Mas foi assim. Ei! Você viu ela por uma coisa? Você não vai morrer. Você não vai morrer. Não vai morrer. Não, não, não. Você não vai morrer sempre. Eu sempre vou morrer. É. o 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